E aí, gente? Aqui é a Melanie, com o Márcio de Soria pra vocês e a Gemusa do Verão. Vamos lá? Lembrando que esse vídeo está espelhado, ou seja, essa é a minha direita, essa é a minha esquerda. Vamos começar para a nossa esquerda, perna direita na frente, tá? Vai ser três movimentos, tá? Empina o braço pra trás, empina, braço cruza e levanta a perna direita, tá? É isso. Vai fazer duas vezes. Pra trás, cruza, levanta. Pra trás, cruza, levanta. Aí abre a perna, de lado, braço esquerdo, um e dois. Duas empinadas. Aí repete de novo. Braço pra trás, cruza, levanta. Traz, cruza, levanta. Abriu. Um e dois. Aí bota a perna direita de novo. Aqui na frente, tá? E aí a gente vai. Um. Aí empina, desce. Empina, desce. Deu pra entender? A mão aqui no meio, ela vai subir quando a perna subir, tá? Então é empina, desce, empina. Empina, desce, empina. Empina, desce, empina. Três vezes. Aí vai virar de costas. E vai ser mão direita, mão esquerda, tá? O joelho entra. Direita, esquerda. E daí eu vira de novo e repete. Três vezes. Empina, desce, empina. Empina, desce, empina. Empina, desce, empina. Direita, esquerda. E vira de frente. É fácil e rápido. É isso. Tá? Então vamos lá. Aqui e foi. Pra trás, pra frente. Levanta. Pra trás, pra frente. Levanta. Abriu. Um e dois. Repete. Pra trás, pra frente. Levanta. Pra trás, pra frente. Levanta. Abriu. Um e dois. Virou de costas. Empina. E um, dois, um, três. Um. Direita, esquerda. Virou. Empina. Um, dois, três. Direita. Direita. Escuta. E virou. Ok. Vamos lá, vamos lá, tchau. M soleus. Yeah! Se eu me derrubar, se eu me derrubar 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 Se eu me derrubar